No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre dois goleiros aí que o Grêmio pode estar de olho pra 2021. Vamos falar de um volante que está retornando aí ao Imortal Tricolor. E também a situação de Alisson, que pode estar retornando ao time do Grêmio. Será que vai ser aproveitado? Será que ele de fato vai ser o grande titular? O Ferreirinha vai voltar pro banco? O que vocês acham? O que vocês opinam? Então, vamos falar sobre tudo isso neste vídeo. Mas antes, galera, eu quero lembrar a vocês que o vídeo é patrocinado aí pela FutebolTeamGame.com. Isso mesmo, ele é o melhor jogo de futebol aí que vocês podem jogar pelo seu celular ou também pelo computador, mano. É um jogo fantástico, vocês montam o time do jeito que vocês quiserem. E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês deste jogo, como é que funciona na prática. Então, entramos no jogo. Como eu estou logando agora, né, galera? A gente tem o seguinte. A gente vai melhorar alguns dos itens que foram solicitados aqui, né? Sugeridos, na verdade. Selecionei o time, ó, o item, na verdade, né, selecionado, que foi o calção. Eu consigo aumentar aí as estatísticas e as qualidades, né, de cada equipamento que vai dando mais e mais pontuação aí para os meus uniformes. Como agora, vocês estão vendo aí, ó, ingressar-se a algum time. Então, eu posso ingressar a um time, como eu estou criando o meu jogador agora, né? Vamos, então, ingressar ao Figueiras FC. Ó, já recebi um lote de skin, né, que é o meu prêmio por estar nesse time. E aí, então, vamos ver o pacote que a gente vai conseguir abrir. Vamos ver o que vai vir. Vai vir esse uniforme amarelo aqui, mano, abrindo os pacotes de skin. Então, vocês conseguem fazer isso e muito mais, cara. Sério, o jogo é muito vicente, já estou jogando até demais, ó. Jogaram um jogo, dá para até eu começar uma partida, ó. Somos o Figueiras FC contra o Atlético Acriano. Gente, o nosso overall do nosso time, acredito que seja o overall isso aqui, é de 63. O Atlético Acriano tem 82 de overall, ou seja, o time é melhor, né? Mano, eu não vou mostrar toda a partida porque demora bastante, mas... Acessa e joga! Lembrando que 200 pontos vocês vão ter aí de energia para começar. Então, acessa o link aí, fechou? Bora para o vídeo. Galera, vamos falar, então, sobre dois assuntos. Na verdade, uns três assuntos, eu acho, né? Se for calcular todos, são uns três assuntos. Primeiramente, vamos falar sobre goleiros. Saiu hoje uma notícia, galera. Até eu vou mostrar o site... Mostrar, não, é falar o site para vocês que eu vi isso. O site se chama esportes.f7noticias.com, mas também já havia sido especulado, né? Nos bastidores aí, que o Grêmio poderia, sim, estar dando uma olhada e tentar uma investida por Tadeu, o goleiro do Goiás, que vem muito bem, faz diversas boas defesas. É um goleiro que eu já tinha falado em vídeos aqui para vocês também. E é o goleiro que o Grêmio pode estar procurando. Também pediram para eu falar sobre Diego Alves. Diego Alves está numa situação complicada no Flamengo. Ainda não fez a renovação do seu contrato, que está terminando. E o presidente do clube, né? O Marcos Braz, do Flamengo, está tentando aí continuar com o Diego Alves, mas não parece que ele vai continuar. E o Grêmio poderá estar tentando aí fazer uma investida também em Diego Alves, que é um goleiro muito bom e que parece que a torcida está pegando um pouco no pé e ele não está muito satisfeito lá no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é, o Grêmio precisa de um goleiro, não para esse campeonato, né? Esse Brasileirão, essa Libertadores, agora não tem condições, mas para 2021 é a peça que o Grêmio mais precisa. Mais que volante, mais que meia, que meia que agora a gente já tem, mas é o goleiro. Então, o Grêmio vai estar indo ao mercado, já tem notícias agora pintando que pode ser o Tadeu e o Diego Alves, que está com essa situação, também poderia ser uma boa para o Grêmio. Vamos falar então sobre também o Michel. O Michel é o seguinte, galera. Vou dar a estatística aqui para vocês, tá? Lembrando que isso aqui eu vi lá no Instagram do No Ataque Oficial. Salve o Zão para o No Ataque, que é meu grande parceiro aí. Então, o Michel está voltando para o Grêmio. O Michel, que é volante, está voltando. O Michel estava emprestado pelo Grêmio para o Fortaleza, porém estava numa lesão também. E ele está retornando para o Ticolor após um ano emprestado. E também de lesão que ele já tinha, né? O jogador atuou seis vezes pelo clube, apenas, lá no Fortaleza, e não fez nenhum gol. Obviamente, é goleiro, né? Seis partidas apenas. Mas, enfim. O Michel pode ser bem aproveitado aqui no Grêmio? É um jogador que pode ser esse volante que o Grêmio tanto precisa? Que tem um condicionamento físico bom? Será que vai ter um bom retorno? Quero comentar o de vocês. Na minha opinião, sim, cara. É um volante que pode ser muito bem aproveitado aí pelo Grêmio. O Alisson é o seguinte, galera. O Grêmio pode ter o Alisson aí de volta em breve e pode já estar jogando na Libertadores. Isso mesmo. Contra o Guarani. E será que ele vai ser bem aproveitado? A intenção é que sim. É que o Ferreirinha volte para a reserva e o Alisson continue, né? Volte a jogar novamente como titular. E eu gostaria que vocês falassem sobre isso também, galera. O que vocês pensam sobre o Alisson no lugar do Ferreirinha? Eu sei que tem muita gente Tim Alisson e Tim Ferreirinha. Eu confesso para vocês que eu sou mais Tim Ferreirinha, tá? Eu nunca fui muito fã do Alisson, por mais que ele seja um jogador mais regular. Mas também é o jogador que mais jogou pelo Grêmio também. E ele é bom, cara. Só não acho que seja um jogador excepcional. Acredito que o Ferreirinha poderia trazer mais ousadia, mais resultado para o Grêmio. E, de repente, se ele tiver mais sequência como titular, isso aí se tornaria muito realidade. Então, essa é a minha opinião. Eu queria saber a opinião também de vocês. Beleza? As informações de hoje foram essas, galera. O Grêmio procura goleiro para a próxima temporada. Isso aí é um fato. Por mais que possam aí falar que não. Mas sim, o Grêmio precisa. O Vanderlei, Paulo Vítor, Júlio César, não tanto do conto do recado. Tem o Breno, mas acredito que ainda não esteja preparado. Mas o Grêmio precisa desse goleiro, né? Desses não, né? Desse goleiro. E é isso aí. Agora vamos que vamos. O Grêmio está muito bem. Uma sequência de vitórias que continuemos assim. E é isso aí. Se inscreve no canal, gurizada. Aqui em breve mais vídeos. Ah, mano. Está vendo essa taça aqui atrás? Lembra aí, mano. Lembra aí de assistir o vídeo que está no canal e vai estar na telinha também aparecendo no final do vídeo aqui para vocês clicarem. Acesse o vídeo. Olha lá que eu mostro todos os detalhes da taça da Libertadores que chegou. Tamanho real oficial. Fechou? Se inscreve no canal, galera. Ativa as notificações que isso ajuda demais. E me segue no Insta que vai ter sorteio também desta mini taça da Libertadores. É MarlonNTG lá no Instagram. Está na descrição aí. Beleza? Fechou, gurizada. Forte abraço. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí